Atenção, a vacinação contra a influenza foi ampliada para as pessoas acima de seis meses de idade, aqui no estado. Quem traz os detalhes é a repórter Rafaela Teles, diretamente da redação do portal A8SE. Rafaela, agora não tem desculpa. Todas as unidades de saúde têm a vacina, todas as pessoas acima de seis meses podem se vacinar. Então agora não vai se vacinar contra a influenza, quem não quer. É isso Rafaela, bom dia. Bom dia Fábio, bom dia também para quem assistiu o Balanço Geral, é exatamente isso. Todas as pessoas estão convidadas a se vacinar a partir de agora. Lembro que ontem nós falamos sobre a vacinação contra a dengue, que começou a ser ofertada aqui em Aracaju. E hoje trazemos esse assunto da vacinação contra o vírus da influenza, que é o vírus da gripe. Porque o Sergipe ampliou a oferta dessa vacina para o público geral. A partir de agora, as pessoas, como você bem falou, a partir dos seis meses de idade poderão se vacinar. Essa vacina era antes ofertada apenas para o grupo de risco. As crianças com menos de cinco anos, os adultos com mais de 60 anos, além das puérperas gestantes e pessoas que apresentavam algum tipo de comorbidade. E Fábio, é importante lembrar que a vacinação, essa vacinação, ela pode contribuir para a redução dos atendimentos laboratoriais e internações. Tendo em vista esse período de outono que estamos em seguida do inverno, onde as pessoas tendem a apresentar mais sintomas gripais. Mas lembrando que não serão ofertadas doses a mais. Cada município irá ampliar a oferta dessa vacina de acordo com as doses que já existem no estoque. Então vamos correr para se vacinar, não é não, Fábio? É isso aí, Rafaela. Não tem desculpa, né? Tem vacina para todo mundo, agora é só ir lá. É super rápido, não dói, né? O máximo que fica é a dorzinha no braço, mas passa. Um abraço para você, Rafaela. Obrigado, trazendo as informações ao vivo, direto da redação do portal A8SE. É isso aí.